Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo pra comentar episódio de Vikes e dessa vez falar do terceiro da quinta temporada Mais uma vez a série que nós amamos nos entregou um episódio maravilhoso Vale lembrar que esse vídeo contém muitos spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda E não curte aquele spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto, não tem problema Marca pra assistir esse vídeo depois, assista o episódio que está sensacional E depois volta aqui que você vai gostar Já assistiu ou não tem problema nenhum com spoilers, continua que você também vai gostar com certeza Já deu pra ver que eu curti demais esse episódio, achei ele maravilhoso, achei ele sensacional Ele foi envolvente e o que me deixa mais feliz é que a série cada vez mais vai se entendendo E vai pegando o corpo junto ao seu protagonista Nesse momento o protagonista é o Aivá E esse episódio foi todo dele, inclusive teve toda a insanidade do personagem Nós já sabemos que o Aivá tem prazer na morte, ele tem prazer no sangue, de ver pessoas morrendo Dele ir pra suas batalhas, ele tem todo o seu estilo próprio Alguns podem chamar de um psicopata, alguns gostam dele, alguns gostam demais do personagem Eu tenho uma pequena implicância, mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês aqui Esse episódio foi dele, a estratégia que ele fez pra encurralar os saxões foi maravilhosa E eu tenho que bater palma de pé porque ele foi sinistro, ele mandou bem Aivá, não vou muito contigo, não gosto muito de você Mas você nesse episódio literalmente foi o dono E o que eu gostei do episódio foi isso, por quê? A série, ela meio que abraça o momento dos seus protagonistas Quando era o Hagrid, ele tinha aquela dualidade Que ele queria ser um grande conquistador Mas também queria ter uma vida mais tranquila Criando com toda a sua família Dando um lugar tranquilo para os seus, para os seus amigos Mas também tinha momentos da loucura dele E durante todo o momento que ele foi o protagonista A série teve esses momentos de dualidade Que tinha muita insanidade, mas também tinha uma paz Nesse episódio que foi do Aivá, não teve paz e tranquilidade nenhuma Inclusive teve muita loucura, não só pelos lados dos vikings Mas também dos saxões na pele do Bispo Edmund A batalha, como eu disse, eu achei sensacional Foi um aperitivo pro que vai acontecer em Categate Não vou dar muitos detalhes aqui Porque pode ter gente que não viu o treino Mas foi um baita aperitivo por tudo que aconteceu Eu já disse, já bati palma pro Aivá Pela estratégia que ele montou pra encurralar todos os saxões Ele ficou encurralado em algum momento Mas ele é tão louco, ele tem tanta certeza Que ele é muito bom Que ele coloca medo no seu discurso Ele colocou medo nos soldados ali Saxões que poderiam tacar a frente e matar ele Mas ele tinha tanta autoridade quando ele estava falando Que ele colocou medo nas pessoas Quando chegou bem junto com os outros soldados Com os outros vikings, né? E acabou atacando E tivemos uma batalha, pra quem gosta, bonita demais E é um baita aperitivo ter que repetir isso Porque eu estou imaginando o que vai acontecer em Categate Mas vamos ser sinceros, né? O Edmundo e o Teuf foram totalmente garotos Achando que os vikings que invadem Têm toda uma estratégia Iam deixar os muros desguarnecidos Pra eles poderem invadir E acabar retomando a cidade de York Eles foram garoto, garotearam E por isso tiveram muitas pernas O Aivá, mais uma vez, colocou uma grande estratégia ali Fazendo eles ficarem encurralados Teve um momento pura insanidade Quando alguns soldados dos sexos caem Naqueles espetos, naqueles ferros lá Que foram colocados E pra poder atravessar Os outros pisaram sobre ele Pra não se machucar E mostrou o tamanho dessa loucura E quanto a série também, né? Quando a fotografia mostrava tudo isso Mas quando as cenas traziam Aquele close com o Aivá sorrindo Delirando com os momentos Olha, eu fiquei maravilhado com o que assisti Porém, o que eu gostei da série E gostei desse episódio, né? É que mostrou que o antagonista Literalmente vai ser Realmente vai ser o Edmund Vai ser o bispo E ele é tão louco Tão insano Quanto o Aivá E isso é muito bom Por quê? O Aivá, ele é o protagonista Mas ele é um anti-herói Enquanto o Edmund Ele é também Ele é um antagonista E bem que é um anti-vilão Porque muitas pessoas Podem acabar gostando dele Mas ele mostrou Que também tem essa loucura do Aivá Quanto o B Vai com seu irmão Até ele lá Pra fazer um tratado Pra fazer um tratado de paz Junto a ele e a Teufa E o Ateufa até Entende, até aceita Junto com seu filho Que é o Alfred Eu nem lembrava Que o Ateufa tinha outro filho Com a Judite Fiquei boiando Quando eu vi o outro filho dele Na batalha tomando a flecha O Ateufa ia aceitar o acordo E que entregar as terras ali Pro B Mas o Edmund Chamou o B Aí no cantinho Deu Não foi uma coronhada, né? Mas deu uma espadada No olho dele Ali Entendemos por que Ele apareceu com aquele olho vermelho E o B Voltou com o rabo Entre as pernas Ali pro Aivar E o Aivar começou a rir da cara dele O Aivar, né? A minha pronúncia Me faz vergonha Eu peço que vocês sempre me corrijam Que com o tempo Eu tento aprender um pouco mais Porque vocês me ajudam Demais Nesse quesito Voltou O Aivar ficou todo feliz Porque foi a oportunidade Dele tomar o Grande Exército Se tornar o líder Do Grande Exército Fez todo o discurso As pessoas estão com ele O bem ia voltar Com o seu irmão Que é o Gavsteg E o Gavsteg Já tentaram ensinar Eu não consigo falar o nome Do irmão deles De jeito nenhum Mas o Gavsteg Decidiu ficar com o Aivar O Iber foi sozinho Com poucas pessoas E ali já mostrou Que ele vai O que vai acontecer Em Catecate Quem já viu o trailer Sabe o que aconteceu Nos dois primeiros episódios Dessa temporada Já dava pra ver A divisão deles ali Mas nesse episódio Ficou muito claro E vai ter uma batalha insana Com certeza com os irmãos E eu quero ver isso E foi muito bonito De ver o B quase chorando Dizendo Ah meu pai Ficaria muito triste Vendo você separar a família Isso foi tocante Porque o que que acontece Tirando o irmão Que eu não consigo pronunciar Muito bem o nome Mas o Aivar O B E o Bjorn Cada um deles Tem algum tipo Do Ragnar O Aivar É essa insanidade Essa loucura O Bjorn É o lance do desbravador De querer conhecer Novos mundos Novas terras E o B Tem essa coisa De sentir a dor Com a morte De ficar sensibilizado De querer se acalmar Ele tentou fazer o acordo E nesse momento Eu vi muito o Ragnar Eu senti muita saudade Do Ragnar Nesse episódio Assim Eu acho Que a série Ela foi brilhante E ao matar O seu protagonista De não ter medo De matar Mas o Ragnar Faz uma falta E nesse episódio Fez muita Fez muita E eu fiquei Quando ouvi o B Falando isso Meus olhos lacrimejaram Porque o Ragnar Realmente pode estar triste Ele era um cara Família E podia ter Uns flashbacks Do Ragnar Porque Eu acabo sentindo Uma falta dele Eu gosto muito Do personagem Eu gosto do ator Que faz ele Mas vamos ver O que vai acontecer Mas como eu disse A série Ela vai ter Dois loucos Vai ter dois insanos O Eivar Pelo lado O Edmundo De outro E isso é muito bom Porque mostra Que também Os saxões Eles não são tão bons Quanto a gente imagina E eu gosto Dessa dualidade Não existe mocinhos E nem vilões E vikings E vikings Todos são mocinhos Todos são vilões A gente tem que apenas Escolher um lado Para torcer Eu torço pelos vikings Mas como eu gosto Muito do ator Que faz o Edmundo Eu também gostei Dele dando essa volta Por cima Outra coisa que eu gostei Foi essa coisa simbólica Do B E do Aivar Estarem com o olho Machucado O lance de Odin Tem o mito Que o Rávina Era descendente direto De Odin Então os dois Com os olhos Machucados ali Eu gostei muito disso E eu estou gostando Que a série está abraçando Esse lado mísico Apareceu muita coisa Do Flock Ali na Islândia Muita gente não sabe Onde ele está Ele está na Islândia Aqui no lugar A Islândia E vai ser muito importante Para a história Dos escandinavos Eu não vou dizer aqui Que pode ser um spoiler Interessante É um spoiler histórico Mas aqui Eu não vou acabar Entregando para você Mesmo ele aparecendo Em poucos momentos Muita coisa foi mostrada No episódio passado Quando ele viu A Cachoeira ao contrário É muito provável Que ele tenha visto O Lóquio Eu não conheço muito De mitologia norte Eu conheço muito mais Da mitologia grega Mas ele teve mais duas visões E eu queria saber Quem são aquelas pessoas Se são algum mito Se são algum deus norte Eu queria saber Se você conhece Coloque aqui nos comentários Mas eu estou gostando Da série também Abraçar essa coisa Da mitologia Essa coisa simbólica Estou curtindo E curtindo muito O Bjorn apareceu rapidinho Junto com o Ralf Dan Eu torço muito Com o Ralf Dan Não traio o Bjorn Dá para ver que eles Tem uma amizade muito bonita ali E tomara que vá para frente Mas ele recebeu Um conselho do carinha lá Que ele deve Mandar um pessoal embora Para ele não chegar Com muita gente Chegar como um comerciante E não como um conquistador Ele ficou meio a pé atrás Mas eu acho que ele vai fazer isso E é muito provável Que as pessoas Que ele manda E que vá para a Categate Vai acabar trazendo Um recado para ele E aí Olha eu estou me segurando Para não falar muita coisa aqui Porque pode ter gente Que não tenha visto o treino Mas eu estou empolgado Com o que vai acontecer Em Categate E o que eu gostei muito Nesse episódio Foi ter mostrado O reino Do Arnold Mostrando o quanto A série Ela é madura E ela entende Que pode durar Não só 6 temporadas Como já está confirmado A sexta Como 7, 8, 10 Ou até mais Porque ela está começando A mostrar outros núcleos Ela está mostrando O outro lado Dos Satsons Tendo o Alfred ali Dica de passagem O Alfred lutando É muito interessante Ver que ele está Recuperado da sua doença Mas mostrar o reino Do Arnold É muito bom Porque mostra que A série está ampliando A sua história E mostrando como O reino dele ali É diferente Gategate parece Que está muito Mais desenvolvida Enquanto ali Você vê uma coisa Mais brutal Quando ela chega No Porto Às vezes Fica chocada Com tudo que vê Ali pode ser ódio Eu não sei Se você conhece Essa parte da história Pode colocar aqui também Já falei várias vezes aqui Eu curto o personagem Do Arnold Até pela história Porque ele foi Unificador da Noruega Ele está se preparando Mas mostrar o reino dele ali Interessante Que pode aparecer Outros personagens Interessantes Ali entre os vikers E mostrar os seus reinos E ampliar essa história Quem sabe Quando chegar o momento De algumas coisas Acontecendo já No Reino Unido Está solucionado Poder mostrar Como o Arnold Uniu a Noruega E eu quero saber Muito mais Sobre isso E você O que você achou Nesse terceiro episódio Daqui da temporada de Vikes Gostou? Gostou muito? Está maravilhado igual eu estou? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo? Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Se você curte E ama a série E ama Vikes Esse é o canal certo pra você Eu faço muitos vídeos Tem essa review Cheia de emoções E é claro Siga minhas redes sociais Que é o ArrobaRinquealvosTV Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui!